O cara está fazendo um greg ali Pra não tomar Pergunta dele se ele está caro Eu não tenho de ver Mas ele já viu aqui O nome dele é o faúluxo O cara dá uma voz de material O cara dá uma voz de material Ele tem que fazer uma coisa O cara tem que chegar E aí O cara tem que ir E aí Quem é que é o Fábio? Eu já fiz o like E me inscrevam no canal E pra você que não é inscrito no canal É inscrito a Deus E me inscrevam no canal 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 E me inscrevam no canal